Ele notou algo único em você, que fez o coração dele palpitar. O coração dele acelera quando ele olha para sua foto, quando ele vê o seu perfil. Quando ele escuta a sua voz, ele para tudo para poder sonhar contigo. Esse homem que o Deus me revela, nutre no coração uma grande esperança. Esperança essa de um dia viver ao seu lado. Ele tem feito orações constantes e contínuas para encontrar você que também tem orado pelo seu amado. E ele pergunta a Deus o que você também tem perguntado. Quando será que essa bênção vai chegar? Ele está sendo preparado para poder estar ao seu lado, porque você é sensível. Você não é qualquer pessoa. Você é delicada. E para estar contigo nessa jornada, é necessário um homem, além de amoroso e carinhoso, muito cauteloso, que não grite como um dia alguém gritou. Que não venha ferir o seu coração como um dia aquele homem feriu. Que não venha humilhar você como algumas pessoas já humilharam. E uma específica tem sido difícil de esquecer. Mas você vai esquecer. Porque quando ele chegar, ele trará também um pouco de remédio para você. Só que o remédio dele é diferente do medicinal. É algo que ele vai conseguir tocar em você com o amor genuíno e verdadeiro dele. Porque ele vai ser a cura para a sua vida também. Vai te fazer tão bem que você vai sonhar com momentos e coisas e até pessoas que você nunca sonhou antes. Porque ele vai despertar algo em você que um dia adormeceu. Algo lá atrás da sua juventude. Ele vai fazer você sonhar novamente em passear, em sair, em se distrair. Ainda que seja uma volta por perto, mas você vai ter prazer de sair de casa novamente. Para estar constantemente feliz ao lado dessa grande bênção que é o seu amado. Ele, por ter notado algo íntimo em você. Nesse grande encontro que o Senhor me revela. Ele vai destacar essa preciosidade que você tem. Porque no primeiro momento, na primeira visão que Deus me deu. Ele orando por você e você orando por ele. Deus falou comigo aqui agora. Eu vou aproximar. Porque está chegando a hora de uma mulher e de um homem se encontrar para se amarem. Eu vou fazer por você tudo que necessário for. Para você viver uma glória nunca vivida antes. Viver fases novas, momentos novos. Ao qual você nunca experimentou. Ele vai ser cavaleiro contigo. Ele vai ser romântico. E bem descontraído. Quando ele te ver e te olhar. Ele notará que existe algo aí dentro. Que alguém um dia não notou. E é único. Vem da tua essência. Vem da tua criação. Apesar da infância difícil. Vem de dentro. E é isso que ele procura. Uma mulher verdadeira. E ser verdadeira não é sair falando o que pensa. Mas sim. Falar o que é necessário. E falar o que é necessário. E muitas das vezes será se calar. Para poder que a sua sabedoria fale silenciosamente por você. Diante de tribulações. E severas adversidades. Porque você somará com ele. Ele somará contigo. Por isso será mais fácil a sua vida. Será mais fácil do que tem sido. Será mais fácil do que você tem vivido. Porque um dia você clamou, orou e até um voto fez. E tem sido constante isso. Fez campanha, fez jejum. Se aconselhou e esperou. Mas tem algo único que você fez que se destacou no mundo espiritual. Que gerou uma transformação. É muito forte, é muito profundo. Talvez você nunca tenha ouvido isso. Da forma que Deus vai falar agora. Abra o coração. Deixa o like no vídeo. Isso. Se inscreva no canal. Isso. Clica no sino e ative todas as notificações. E compartilha aqui. Manda nos stories do zap, do face. Compartilha nos grupos. Algo único que você fez. Trará esse amado de vez. Porque um dia você lançou o seu melhor. Você doou o seu melhor. Alguém não valorizou. Alguém não soube aproveitar. Mas Deus recebeu aquele voto que você fez. Aquela entrega. Aquela renúncia. Fica até o final. Você vai ver que é Deus que fala contigo. E quando você lançou. Gerou uma transformação. E até uma mutação. Para que você pudesse chegar. Essa bênção que Deus me dá. Nessa visão. Porque tudo que você lança na terra. Volta transformado para a sua mão. Não volta do mesmo jeito. Volta diferente. Volta maior. Melhor. Cheio de vida e multiplicado. Vou lhe provar. Uma semente na mão de uma pessoa. Poderá morrer. Porque semente não foi feita para ficar em mão. Porque tem coisas que Deus te dá. E você sabe que a semeadura. É necessária. Tem sementes que Deus te dá. Que se você não abrir mão delas. E lançar na terra. Ela não voltará. Mas voltará transformada. Porque a terra tem o poder de transformar. Para o bem ou para o mal. E a transformação não é lá em cima. A transformação é aqui embaixo. Porque para chegar lá. Há. A necessidade de passar por um processo. E é um processo transformatório. Onde há uma transformação profunda. Você pegou a semente. E você lançou. Você fez o voto. Lembra? Tem sido fiel a Deus no santo dízimo. Lembra? Então você lançou. A semente na mão. Ela está morta. Mas na terra. Pela transformação. Ela passa a ter vida. Então se você quiser. Que alguém se transforme. Não é falando. É fazendo. Lembra da importância que eu falo para você. Fazer um voto por alguém. Colocar alguém na campanha. Colocar alguém na oração. Fazer um propósito de jejum. Ei. Escuta. Alguma coisa é necessária. Quanto mais busca. Maior for a intensidade. O mais rápido. Será o resultado. E o resultado. Que Deus quer para te agradar. Oh Jesus. Está forte. E quando você lançou ele. Aqui na campanha. Aqui na live. Aqui na rotina espiritual. A transformação começa a acontecer lá. Porque você tenta controlar tudo filha. Você tentou controlar tudo do teu jeito. Em algum momento. Você tentou controlar tudo. Só que não deu certo. E nunca vai dar. Porque nós não temos competência. Nem capacidade. Nem muito menos investidura. Para lidar com coisas e pessoas. Onde é necessário. Agir pela fé. Porque é espiritual. Nós não temos competência. De fazer algo. Se esse algo requer. Terá uma atitude. Um procedimento. Espiritual. Como uma oração. Como um compromisso. Porque se fosse orar. E acontecer logo. Seria muito fácil. E tem gente que só vem para Deus. Quando as coisas ficam difíceis. É de canto. Honra o Senhor. Ele continuará honrando você. E eu estou dizendo isso. Por quê? Porque teve uma vez. Que os discípulos de Jesus. Foram entrar numa cidade. E a porta estava fechada. E para aquela porta ser aberta. Eles teriam que pagar. O que é isso pastor? Heresia? Não, não é. O que eu vou falar agora. Talvez você nunca tenha ouvido dessa forma. Eles tiveram que pagar para poder entrar. Eles tinham que pagar imposto. Porque mesmo sendo uma cidade. Santa. Roma dominava. E era necessário pagar o tributo. Pagar o imposto. E quem cobrava o imposto? Os próprios judeus. Por quê? Porque não falavam a língua. Do hebraico antigo. E eles precisavam. Se locum. Se. Comunicar. Aleluias. Com os judeus que deveriam pagar imposto. Não era opcional. Era um dever. Era imputado. E não é diferente hoje, né? Esse negócio de imposto, ovelha. Isso veio desde o tempo épico. Não é de hoje. Eu sei que aqui parece que alguns dão aula, né? Mas isso é de muito tempo atrás. E para entrar naquela cidade, eles teriam que dar a paga devida, o valor devido do imposto. E quem é que cobrava os impostos? Judeus. Que eram chamados também de desertores. Chamados de publicanos. Porque conhecendo a linha do hebraico e até do aramaico, se comunicavam e diziam, para entrar aqui tem que ter imposto. E um discípulo, os discípulos estão entrando aqui e a porta está fechada. E aquela porta só se abre pagando. Não é possível que você não entendeu, minha filha. Não é possível. Essa mensagem está muito profunda. Tem portas que só vão se abrir, minha filha. Se você investir. E o problema é que muitos investem no mundo espiritual. Muitos investem no... Poucos investem no mundo espiritual. E muitos investem no mundo físico. Você pode investir no mundo físico e está correto. Mas se você investir no mundo espiritual primeiro, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mateus 6, 33. E a sua justiça, todas estas demais coisas vos serão acrescentadas. Tem gente que estuda, se esforça, se prepara, mas não abre. Porque deixou de fazer algo que você tem em mãos, semente. Que você retendo ela... A Bíblia diz que cai em extrema pobreza. Quem retém o que deveria dar, cai em extrema pobreza. Cai em pobreza. Cai em pobreza. Então, os discípulos chegando lá... E o texto sagrado... Isso é João capítulo 6, se você não sabe. Chegando lá, um publicano, um patrício, julgado por alguns judeus, desertou. Vai dizer... Pensam que vão aonde? Porque para entrar aqui tem que pagar. Ou vocês, crente, não pagam imposto. Ou vocês, cristão... Não pagam aos romanos o imposto devido. Tem que pagar, filha. Gostando ou não, tem que pagar. Todo imposto devido. Porque senão... Você está errando e pecando. Ninguém gosta, né? Mas tem. E eu aconselho. Pague tudo. Não deva nada a ninguém. E o texto disse... Olha... Você... Para entrar aqui... Tem que deixar... Um dinheiro. Um imposto. Para essa porta se abrir. Olha... Presta atenção que agora vai aprofundar mais ainda. Quando Jesus chegou em Cafarnaum... Hum... Os cobradores de impostos perguntaram... E o imposto? Quem vai pagar? Quem vai pagar? Os cobradores dos impostos... Foram... Perguntar a Pedro. O mestre de vocês não pagam impostos? Já foi para acusar, percebeu? Porque para essa porta aqui se abrir... E vocês estarem em dia... E receber a bênção... A estadia... Desse lugar... Tem que pagar, sim. E Pedro responde... Nós pagamos, sim. Só que Pedro não tinha dinheiro. Pedro estava duro. Talvez, porque... Tinha semente na mão, mas não semeou. Talvez. Pedro agora de se ver diante de um problema... E isso era intimidatório. Problemas intimidatórios aparecem, ovelha. Quando nós deixamos de fazer o que é certo. Pedro entrou na casa, mas antes que ele falasse alguma coisa... Jesus vai dizer para ele... Ei, 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 ei... Simão... O que você acha? O que eu acho... Ele nem perguntou, Jesus vai dizer. É, o que você acha de quem paga os impostos... E as taxas aos reis desse mundo? Deste mundo. São os cidadãos do país? Cidadãos do país? Ou são os estrangeiros? Ele vai dizer... São os estrangeiros. Respondeu Pedro. Certo. Disse o Senhor Jesus. Isso quer dizer que os cidadãos... Cidadãos... Não precisam pagar. Mas nós... Não queremos ofender essa gente. Porque Jesus é muito inteligente. Por que Jesus fala isso? Porque se ele diz... Não pague... Ele está quebrando um princípio da obediência. E ele não seria reconhecido como Messias... Porque o Messias é obediente. Então, tudo isso... Também teve o intuito de dizer... Para Pedro e os demais que ali estavam... Que ele obedecia... E que todos deveriam obedecer. Todos deveriam pagar. E não sonegar. Então... Ele vai dizer assim... Olha... Eu sei que você não tem nada. Em outras palavras... Isso não está na Bíblia... Mas eu vou traduzir para você o texto. Em outras palavras... Eu sei que você não tem. Vá... Até o lago. Sim. Jogue... Um anzol. E puxe... O primeiro peixe que você fisgar. Porque na boca dele... Você vai encontrar um estáter. Uma moeda. Uma dracma. Meu Deus do céu. Então vá... E pague com ela... O meu imposto... E o seu. Porque aí sim... A porta iria se abrir. Se eles pagassem... Aquilo... Que estava sendo... Cobrado. Deus não cobra. Mas imposto é cobrado. Olha a diferença. Quando você entrega... Deus em primeiro lugar. Busca ele em primeiro lugar. Busca. Todas estas demais coisas... Vão serão acrescentadas. Agora isso é algo intrigante. Por quê? Porque... Pedro não está... Entendendo o que está acontecendo. Porque Jesus manda ele ir a um lago pescar. Enquanto o cobrador está batendo na porta. E dizendo... Vocês não podem ficar aqui. Porque vocês estão devendo. Vai chegar a providência. A provisão. Vai chegar a bênção na tua mão. Vai chegar a porção dobrada. Vai chegar aquilo que Deus tem para te dar. Mas é necessário, às vezes... Abrir mão da semente. Para ela poder passar pelo processo de transformação. Lançou no campo. Terra. Processo de transformação. Lembra do que eu falei no início da live? Olha como Deus está falando profundamente, filho. Então ocorre que... Pedro fica intrigado. Mas não fala nada. Porque ele não tem opção. Jesus fala... Pedro... Vai pescar com um anzol. E puxa o primeiro peixe que você fisgar. Detalhe. Naquela região, historiadores vão dizer... Que Pedro não estava acostumado a pescar com um anzol. Porque cada região tem um lago, uma água. Tem determinados tipos de peixes. Era um profissional da pesca? Era. Mas tem uma outra tese que diz que ele tinha habilidade suficiente... Porque ele era fera no anzol. Não só na rede. Eu me apego a essa tese. Por isso que é bom você estudar a ovelha. E Pedro... Dizendo... É para pescar? Então é comigo mesmo. Porque essa é a minha habilidade maior. Principal. Pois se você não sabe... Pedro deixou de ser pescador... Para ser discípulo do Senhor. Mas não perdeu o conhecimento da pesca. E usou o conhecimento dela... Para poder abrir uma porta... Que precisava de um estáter. Que estava na boca de um peixe. Porque um dia... Alguém lançou ele... No chão. Se você não sabe... A água... Fica por cima... Do chão. E tudo que é lançado na terra... Volta transformado. Só que o mistério é mais profundo ainda. Porque sobre a terra... Tem água. E a água é a... Palavra. E aquele estáter... Aquela moeda... Aquela dracma... Não foi lançado na terra. Foi lançado nas águas. Palavra de Deus. Por isso que ela chega no momento certo... Para abrir uma porta... Que era extremamente importante para eles. Filha... Teu voto ali... No azeite consagrado... Não foi em vão não. Filho... Seu santo dízimo aqui... Na arca da aliança... Não é em vão não. Vai chegar no tempo certo... Porque você lançou na água. Nas águas da palavra. Palavra na Bíblia é água. Água é palavra também. Essa mensagem é mais do que profunda. É uma mensagem revelada... Do coração do Pai... Para mim e para você. Jesus deu uma missão... Que para muitos seria uma missão impossível. Por quê? Julgar um anzol... Num lago... Num lago... Desconhecido... Para pegar um único peixe... Deveria ser o primeiro... Para dar a boca dele... Tirar uma moeda... E pagar o imposto... Isso é um absurdo. E alguns enxergam absurdos... Mas não vir por trás o milagre. Pega aí... Meu Deus... Merece o like. Quantos likes merece esse vídeo? Quantos... Deixa o like nesse vídeo. Até se você não gosta do... Do pastor... Ou da gravata do pastor. Deixa o like. Deus vai te abençoar... Porque você vai alcançar o coração de alguém. Pedro vai pensar... É para pescar? E até os pescadores da região... Quem sabe se alguém ouviu... Iria pensar... Peraí... Esse tipo de peixe... Eu estou acostumado a pescar com rede. Mas anzol é para quem é habilidoso e paciente. Eu já pesquei. E para você pescar um grande peixe... Um bom peixe... Você tem que ir para o lugar certo. E acredite... Para esse peixe vir... Para o seu anzol... Tem pescadores que... Jogam... Iscas... Na água... Até um dia antes... Para poder fazer o peixe... Estar ali naquele lugar... E se sentir confortável. Porque tem que preparar o terreno, meu filho. Pegou? Pegou? Já quer chegar de repente? Vai com calma. Segredo da pesca é... Muita paciência. Só que o que eles menos tinham naquele tempo... Era tempo. Porque eles precisavam pagar rápido. Ou seriam punidos... Ou seriam expulsos. E a porta que eles queriam... Tanto aberta... Não se abriria. E aquela porta... Só iria se abrir se eles pagassem. Só que eles não tinham dinheiro. Agora o milagre para acontecer... Depende da habilidade de Pedro... Que é... Um profissional da área. Porque tudo que ele foi treinado lá atrás no passado... Tudo que ele passou lá atrás... Aleluia! Sendo humilhado para poder pescar... Sendo humilhado e ensinado para poder lançar o anzol... Ele vai aplicar agora... A mão do de Jesus. O que você passou lá atrás não foi em vão. Não é à toa. Nunca será à toa. É propósito de Deus. Eu sei que não dá para entender... E não tem que entender tudo. Ou tu acredita ou tu não acredita. Eu acredito em Jesus. Eu acredito em Deus. Você acredita? Eu acredito no Espírito Santo. Você acredita? Então coloca. Eu acredito em Jesus. Eu acredito em Deus. Eu acredito no Espírito Santo. Escreve aqui. Escreva. A responsabilidade maior agora está sobre os ombros de Pedro. E alguém deve dizer... Mas pode usar a rede. Porque com a rede é mais fácil. E com a rede viriam muitos peixes. Só que Jesus não queria quantidade. Ele queria qualidade. Oh, meu Deus do céu. Ele quer qualidade. É. E para isso tem que ter... Tempo, paciência... E habilidades. Para ter qualidade. Pedro pega o anzol. Porque ele olha a região. E imagina. Para esse tipo de lago. Eu tenho que usar esse anzol. E o principal. Essa isca. Cada tipo de isca. Atrairá. Um determinado tipo de peixe. Você quer vencer na vida, filha? Você quer estourar na sua área? Você quer um profissional? Liberal? Um autônomo? Microempresário? Empresária? Você tem que ter a isca. E hoje essa ferramenta aqui... É fundamental. Para poder atrair e captar clientes. Alcançar... Determinado tipo de pessoas que você quer... Oferecer um produto seu. Estou te dando um conselho para você... Começar... Quer começar a vender algo na vida? Comece a vender pela internet. Pastor, não tenho domínio. Estuda. Você acha que eu tenho conteúdo? Por quê? Porque eu estudo. Claro, Deus usa isso. Eu sei disso. Se não fosse, não teria. Mas eu preciso estudar. Preciso estar lendo. Me atualizando. Me informando. E você vê a diferença aqui. Graças a Deus. Isso é o mínimo que nós, pastores, temos que fazer. Não é questão de QI. Não é questão de esforço. Dedicação. O pessoal é muito inteligente. Não. É esforçado. Pastor Rodrigo é esforçado. Deus deu a sabedoria. Eu sei que Deus deu. Deus deu o dono a palavra. Eu sei que deu. Ele está aqui falando comigo? Claro. Senão nem abri a boca. Senão nem aqui eu estava. Mas está na hora de você ousar. Me arriscar. Essa é uma ferramenta boa para você... poder vender algo se você trabalha com vianda. Captar cliente se você trabalha, não sei, com seguro, plano. Não sei. Peraí. Se eu julgar a rede, vão vir muitos peixes. Então Jesus quer algo específico, deve ter pensado Pedro. E para algo específico... Eu vou ter que usar uma isca diferenciada. De qualquer forma, ovelha. Pedro teve que investir na isca. Podendo ser um pedaço de carne. Porque tem peixe que se atrai pela carne. Podendo ser minhoca. Porque tem peixe que se atrai por minhocas. Podendo ser até um outro pequeno peixe. Mas ele precisava de uma isca. Ele precisava... De algo... Único. Para chegar ao peixe certo. Porque só na boca dele... O starter estaria lá. A moeda estaria lá. Só que como era algo espiritual... Pedro estava confiante. Porque ele foi debaixo da palavra de Jesus. E sob a palavra de Jesus, tudo dá certo. Debaixo da palavra de Deus... Tudo vai dar certo para você, para mim, para quem for. Que obedecer. Então Jesus manda ele obedecer. Jesus dá uma ordem, ele obedece. E para entrar na cidade, tem que obedecer pagando. Tudo correlacionado à obediência. É mistério forte. E ele pega o anzol, bota a isca certa. E o que ele faz? Ele lança a vara em direção a um lugar... Onde ele imagina que lá estivesse o peixe. Se ele jogasse a rede, filha... O starter não ia vir. Porque Jesus mandou pescar com o anzol. É claro que na cabeça de alguns iriam passar. Não, não, não. Anzol vai demorar mais. Vamos usar... Uma rede. Só que Pedro agora é obediente. E ele deve ter pensado... Pode até demorar mais. Mas se é para lançar o anzol... Eu lanço o anzol e não a rede. Tem tempo de lançar a rede. Mas tem tempo de lançar o anzol. O anzol é para algo único. É para algo específico. A rede é para algo amplo. Algo diferente. Preste atenção que Deus está te dando uma grande direção na vida, tá? Deus está dando uma grande direção para você não depender de homem. Sim. Porque Deus quer que você tenha... Sua independência... Em todas as áreas. Mesmo sabendo que nós dependemos de um ao outro. Ele quer que você não dependa de pessoas que vieram te humilhar. Como um relacionamento que não dá certo. Como uma pessoa que se diz amiga, mas ajuda e depois joga na cara. Deus quer te dar independência financeira. Independência. Amorosa. Sabe o que é isso? Independência amorosa é você não depender pela carência dos outros. Porque é carente às vezes, né, irmã? Não, não, não. Eu errei. Às vezes a carência faz você ser dependente. Deus vai quebrar isso dentro de você. Porque você não vai depender mais de pessoas que abusam de você. Mas aprenda a lançar o anzol. Aprenda a lançar a semente. Porque agora Pedro precisa de uma isca e ele tem que comprar a isca. De alguma forma ele vai ter que investir. Mas o valor da isca é menor do que o valor do estáter da moeda. Porque o valor da moeda é igual ou superior ao valor do imposto devido. Porque eles estavam em dívida. E Jesus não deixa você ficar em dívida, mas precisa lançar. Lançando o pão sobre as águas, ovelha. Lembra? Pão é algo bom que você tem, seu. Água, palavra. É aquele momento que Deus chama pra ofertar, pra ser fiel no santudismo, continuar sendo, devolvendo o santudismo. É aquele momento que alguns pegam, saem da live, ou ficam tristes. Eu falo, poxa, pastor, eu só falo. Não, não tô falando só disso. Eu tô pregando uma mensagem muito linda. Se você entender essa palavra, por isso que eu falo, minha filha, assista os vídeos aqui, cada vídeo do canal, pelo menos duas vezes. É porque Deus fala muito profundo. Então vá anotando no caderninho, no bloquinho de notas, do celular. Vá anotando na folhinha de papel. Eu sempre fiz isso. Quando eu assisti alguém pregando, eu sempre gostei de anotar. Ovelha, eu às vezes ficava vendo as pessoas pregando. Eu ia anotando ali. E quando eu era na internet, então? Eu anotava ali, parava de anotar. Não, eu vou viver isso. Eu tenho que fazer isso. Deu certo comigo, vai dar certo com você. É. Eu vou lançar. Pagou a isca. Lançou a vara, o anzol foi longe e caiu no lugar certo. E como Jesus tinha dito que era o primeiro peixe que fosse fisgado, Pedro deve ter pensado. Uma única tentativa só dessa vez vai dar certo. Pega aí. Já tentou muitas vezes, né? Mas nada aconteceu, não foi? Pode tentar agora debaixo dessa semente. Dessa palavra. Água é palavra. Semente na mão morre. Mas lançando, na palavra, obedecendo, ela começa a sofrer, passar por uma transformação. Alguém um dia lançou um estáter, uma moeda, uma dracma, depende da sua tradução. E aquela dracma caiu nas águas. Água é palavra. E foi lá um peixe e abocanhou ela. Só que agora o peixe tem que devolver aquela dracma de forma diferente. Porque quando o Pedro lança o anzol, alguns dizem que não passa muito tempo. E o peixe balança. E ele, como sabe pescar, ele não puxa direto. Ele dá uma fisgada. Para quê? Para o anzol entranhar na boca do peixe. Ele dá uma fisgada, uma leve ameaçada que vai puxar, mas não puxa. Porque ele é habilidoso. E o anzol entranha na boca do peixe. E ali não tem como aquele peixe fugir. E Pedro puxa, certo de que a vitória vem. Porque Jesus falou que dessa vez iria vir na primeira tentativa. Hum, Deus. Zera tudo e joga mais uma vez. Tenta mais uma vez. Vai ser nessa primeira tentativa, depois dessa palavra. Mais um conselho. Seme antes. Porque tem algo que Deus tem pedido de você. E pode ser muito mais do que você pensa sendo algo muito simples. Sabe por que eu estou falando assim? Porque às vezes Deus está pedindo de você algo que você está fazendo de errado e você não parou. Sim, pastor, eu voto. Eu faço. É importante, eu sei. A oferta, eu sei. Mas e se ele está pedindo algo diferente? Algo que é difícil de você dar. Tipo vencer um vício. Ou um hábito. Ou passar. Ou ofertar. Ou ambos. Deus tem falado com você e você sabe muito bem. Eu sei muito bem. Você quer mudanças? Então você tem que agir diferente. E agora é a oportunidade de você mudar. Ele lançou o peixe e pegou na isca. E o texto sagrado segue dizendo, no versículo 27, de Mateus 17. Na boca dele você encontrará uma moeda. Então vá e pague com ela o meu imposto e o seu. Filha. Pedro lançou. E tudo o que Jesus fala acontece. Tudo o que Jesus fala acontece. O peixe veio. E Pedro está curioso. Será que tem algo ali dentro? E está todo mundo olhando. Errei. Se fosse você, tinha julgado a rede. Mas não era tempo de julgar a rede. Era tempo de julgar o anzol. Porque anzol pega algo específico. A rede pega algo diversificado. Variados. Muito variado. E ele quer algo específico contigo aqui. Não seja uma ovelha sem pastor. Eu te recebo como ovelha. Eu vou... Sem sua cobertura espiritual, se você permitir. Porque ovelha sem pastor está vulnerável. Está desprotegida. E no mundo espiritual é assim. O inimigo quer que você fique sem essa cobertura. Sem essa unção. Sem essa proteção. Para ser mais fácil de atacar. E é obedecendo o que acontece. Pedro pega o peixe. Todos olham para a cara dele. E ele vai abrir a boca e tira o anzol. E alguém vai dizer. Deu errado? Aí Pedro. Não, eu só tirei o anzol. É você que fala demais. Aí depois que ele tira o anzol. E coloca a mão lá dentro. Ele puxa aquilo que ele precisava. Para abrir a porta. Que era mais do que uma moeda. Era mais do que uma dracma. Era mais do que um estáter. Era a chave que iria abrir o que estava fechado. Um voto tem o poder. Uma oferta tem o poder. De abrir portas fechadas. Que parecem que nunca vão se abrir. Como também. Um voto, uma oferta tem o poder. De abrir. Um coração que está trancado. Para você. Muitos ainda perguntam no zap. Comentam. Pastor, ainda dá tempo de fazer. A oferta da campanha. Dá tempo. Mas não deixe esse tempo passar. Porque. Daqui a pouco vamos começar uma próxima campanha. Que Deus já tem colocado no nosso coração. E tem tanta coisa boa chegando. É uma escada. Que te leva a uma crescente contínua. Você deixou de participar. Quebrou o elo. Prejuízo de quem? De Deus? Não. Deus não precisa disso. Nós precisamos exercer a fé. Pedro pega a moeda. E quando olha. É o valor. Igual. Ou superior ao que ele tinha que pagar. E a porta vai abrir. E os discípulos vão comemorar. E as pessoas vão se maravilhar com mais um milagre. E por que voltou? Porque um dia alguém lançou. Só que tem uma história. Que diz. Algo tremendo. Que aquela moeda foi lançada de um jeito. Mas voltou transformada. Porque ela voltou com um valor maior do que antes. E eu acredito. Porque Deus. Quando recebe algo meu e seu. Ele não precisa ficar para ele. Ele nos testa para nos aprovar ou reprovar. E ele faz chegar de volta. Diferente. Transformado e multiplicado. Lançou na terra uma semente. Ela vira árvore. Então ela sofreu uma transformação. Lançou a semente na terra. Virou árvore. A árvore cresceu. Gerou frutos. Vida. Coisa que na mão. Na minha mão e na sua. Era uma semente que iria morrer. Agora quando se lança na água. É mais intenso. Porque acontece milagre. Como foi esse caso. Lança a sua semente nessa palavra. E vive esse milagre. Eu vou te falar. O que Deus falou para mim. E eu vou passar para você. Após essa oração. Em nome de Jesus. Pai. Obrigado por essa revelação linda. Por essa palavra absoluta. Impactante. Poderosa. Que tenha abençoado muito as nossas vidas. No nome de Jesus. Receba minha gratidão por tudo. Tomem tuas mãos. Esse irmão e essa irmã. E abençoe. Faça com que cada uma. Cada um. Possa entender a profundidade. Pai. Dessa palavra. Que vem para nos fazer sair da miséria. Sair da pobreza. Sim. Prosperar. Ter. E não ter que pedir. Não depender de pessoas que humilham. E pisam. Oh Deus. Em nome de Jesus. Para esse irmão e para esse irmão. Que não tenha semente. Coloque agora a semente na mão dela. Na mão dele. Para que possa haver. A semeadura. Para que haja transformação. E o retorno em suas mãos. No nome de Jesus. Eu abençoo meu pai. Cada um que aqui está dentro dessa arca da aliança. E que as bênçãos de Deus. Pai todo poderoso. Alcance você. Eu. E você que está orando comigo. Assim nós oramos. E também alcance. As ovelhas que estão dentro daquele azeite consagrado. Votos. Ofertas. Seja abençoado. Super chat. Estrelas. Sejam abençoados. Em nome do pai. Do filho. E do santo espírito de Deus. Escreva amém. Escreva graças a Deus. Eu vou entregar. A última revelação que Deus me deu. Tem ovelhas que estão aqui. Que tem uma vida boa. E alguns até uma vida considerável. Mas já outros já tem uma vida um pouco mais difícil. E eu digo para vocês. Três que se encontram nessas três situações. Para você que se encontra nessas três situações. Uma vida razoável. Uma vida boa também. Uma vida difícil. E eu vou dizer uma vida muito difícil. Quatro situações. Se você quer algo a mais. E eu sei que você não é gananciosa. Pelo contrário. Você é bondosa e generosa. Mas se você quer algo a mais. Entenda. A importância de ser dizimista. Eu sei que tem ovelhas aqui que são. Mas ser dizimista aonde? Eis a questão. Aonde essa palavra foi lançada para a sua vida? Aonde esse propósito de cinco dias. E essas campanhas estão sendo semeadas. Na sua preciosa vida. E no seu precioso coração. Aqui com o pastor Rodrigo Arguelles. Nesse ministério Luz para as Nações. Não temos placa de igreja. Mas temos um CNPJ que você pode fazer o Pix. Temos o número do WhatsApp que você pode fazer o Pix. Devolvendo o santo dízimo. Fazendo voto ou oferta. Por que essa palavra não chegou? Deus escolheu pessoas específicas. Para estar aqui ouvindo. E eu sei que isso é confirmação para o seu coração. Sabe por quê? Porque Deus quer que você rompa essa barreira. Que essa porta que parece impossível venha se abrir. Minha filha. Teve portas que se abriam na minha vida. Quando eu tirei a semente da mão. E lancei ela no lugar da transformação. Lancei ela no lugar das águas. Na palavra. Já fui muito desafiado, ovelha. Às vezes eu até não entendi. Às vezes eu achava até excesso. Mas nunca questionei. E sempre obedeci. Deus me honrou. E hoje. Se tenho o que tenho. Desde a família linda e preciosa. Saúde. E uma vida muito próspera. É porque eu entendi esse princípio. De ser fiel no santo dízimo. E nas ofertas. E nos votos. Ovelha. Eu já tive experiência com bastantes pessoas. Em lugares específicos. E pode ter certeza. Muita gente. Próspera. Como empresários. Funcionários de alto escalão. De empresa. De órgãos. Governamentais. São dizimistas. E essas pessoas. Estão na frente. Daquelas que não são. Eu já vi casos. De um ganhar um salário muito bom. O outro também. Mas o que é dizimista. Prosperar de uma forma incrível. Enquanto o outro. Estava devendo. Mas a. Importância é você entender. O lugar certo. Qual é o lugar certo? Onde você é ensinada. Onde você é ensinada. Onde você é cuidado. É cuidado. É abraçado. Onde a mensagem. Se identifica com você. E você com a mensagem. Pastor. Eu quero ser dizimista aqui. Porque aqui. Tem feito bem para mim. Todos os dias. O senhor está aqui na minha casa. Através do YouTube. Do Face. Do Insta. Eu quero pastor. Sabe o que eu vou fazer por você? Eu vou pegar seu nome. Eu vou colocar na arca da aliança. Porque dizimista. Tem aliança com Deus. Eu já expliquei esse mistério aqui. Mas Deus manda falar assim para você. Perceba que na arca da aliança. Tem dois anjos. Com asas aladas. É a proteção. De quem está aqui dentro. Eu não tenho tempo. Para falar esse mistério todo. Mas uma coisa. Eu tenho certeza. O dizimista. Ele tem uma proteção. Ele tem uma proteção. Uma camada de proteção. Mais intensa. Ele prospera em áreas. Que pessoas que apenas. Ofertam. Não vão conseguir prosperar. Porque não entenderam esse mistério. De ser fiel no Santo Dízimo. Eu estou ensinando. Não é obrigado a nada. Eu estou ensinando. Mas é um segredo revelado. Somando com essa pessoa única que você é. Só vai te fazer prosperar mais. E é muito mais do que dinheiro. Porque tem portas, ovelha. Que te transporta para outra realidade. Para uma outra dimensão. Aí você cresce. Evolui. Amadurece mais. E prospera. Em larga escala. Seja fiel no Santo Dízimo. Eu vou fazer uma oração a mais por você na madrugada. Porque hoje dizimista. Eu tenho um carinho. Faço um sacrifício. Uma oração a mais. Pode parecer pouca coisa. Para alguém. Mas pede uma pessoa para orar por você. É difícil, sabia. Eu já conheci pastor que nem quer orar pela ovelha. É mentira. Estou falando. Não interessa quem é. Quem são. Não interessa. Se é um. Se é dois. Pois é. Tem os motivos? Tem. Agora imagina orar na madrugada. Que é uma oração de sacrifício. Se para orar de dia, de tarde, de noite. Imagina a madrugada. Sim. Vem ataques? Vem. Mas a oração da madrugada para mim é mais forte. Duas orações poderosas que eu vejo. A da madrugada e a da meia-noite. Seu pastor te ama, tá? No nome de Jesus. Deus abençoe. A porta se abriu. Porque. Aquele homem obedeceu. Porque alguém lançou. A dracma, o estáter, a moeda. Eu tenho certeza que se você lançar. Esse ato de fé. Esse voto de fé. Continuar sendo fiel no santo dízimo. No lugar que Deus está te chamando. Vai abrir muitas portas. E não só essa. Muitas outras se abrirão. Abrirão em nome de Jesus. Deus te abençoe. Aqui embaixo. Você vai ver. O Pix NPJ. O Pix celular. Caixa Econômica Federal. O Lotérica. Banco do Brasil. Banco Itaú. Banco Bradesco. E para quem está no Facebook. Os dados estão em cima. Para enviar o comprovante. Você vai escrever assim. No meu WhatsApp. Se você for dizimista. Arca da Aliança. Só isso. Se for voto ou oferta. Você pode botar voto. Só isso. Voto. Amém? Se inscreva aqui no canal. Clica no sino. Ative todas as notificações. E não se esqueça. De assistir esse vídeo. Pelo menos duas vezes. Cada vídeo aqui do canal. Assista pelo menos duas vezes. Porção dobrada sempre. Que vão se multiplicando. Cada dia. Cada vez mais. Obrigado pelo seu like. Compartilha esse vídeo com uma amiga sua. Compartilha com um amigo seu. Compartilha com sete pessoas. São pessoas específicas. Que você vai sentir de enviar. Sete é o número da perfeição. Não quebra essa corrente de amor não. Sete pessoas. Pelo menos. E coloca nos stories do seu WhatsApp. E do seu Facebook. Amém? Não esquece de assistir a live de ontem à noite. Foi poderosa a live de ontem. Beba água consagrada. Dá glória a Deus. Daqui a pouco eu estou de volta. Deus abençoe. Todo dia no YouTube. 8, 14 e à noite a partir das 20. Vou para o Zap agora. O link do Zap é esse aqui em azul no YouTube. Também está aqui na descrição do vídeo. Deus abençoe.